galera bem-vindo de volta ao canal zero meia play estamos de volta no pk xd depois de muito tempo sem jogar e a gente tá tentando conseguir os nossos 100 likes na nossa casa se você não é inscrito se inscreve e ativa as notificações fica ligado tem vídeos novos todos os dias temos agora noventa e nove curtidas só faltar um para chegar ao 100 vamos ver se está ficando do lado nossa setecentos e oito curtidas nossa nicolas e neve neve olha a neve eu tô sem casa hein vamos ver agora vamos entrar para ver se é boa isso cofim 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 coisa nova hein já tá vindo coisa nova não tinha isso aqui nossa eu quero ver se tem nada eu quero editar com essas coisas Outro dinheiro que eu tenho, eu gosto pelos 10 mil Tem que dar um mês Se alguém mais querer entrar, pode entrar também Porque eu não vou precisar pagar Eu já tinha uma vaga pra alguém entrar Tinha 99% Aí eu tirei 98% Isso Minha casa tá só lá no lado da casa A TV é frio Tudo pra lá Quando eu vi isso, eu já fiz diversão Foi toda 9 anos Papai, a casa de foguete dourada Essa daí só consegue com moedas Nossa, 5.997 por dia Eu só apertei, eu vou botar aqui Aperta aí pra ver se vai de novo Acho que é tipo um brinqueiro Pedrinho É um brinqueiro, você aperta aí Pedrinho, tá fazendo o que é dentro Agora eu quero conhecer a casa, né? Tá curtido? Você conhece? Acho que a outra pessoa apertou também Isso Vai Isso aqui é novo Esse poster novo Nossa, até esse é novo Nossa Essa casa deve ter muito atualizado Olha, eu boto até no chão Vou dançar Fica andando Essa casa sempre tem elevador É que eu vou fazer uma casa muito maluca Quero subir lá pro terceiro andar Lá pra cima Vou subir aqui Até aqui já tem isso Até aqui tem isso Opa Eu vou fazer Uhul Mergulhou E funciona Não é mesmo Coelho Olha o que eu quero fazer É nesse parque Queimou De avião Nossa Que bom É do outro Dá pra apertar Dá pra abrir Dá pra saber Deixa eu ir lá Porque eu vi o Pedrinho visitando O Pedrinho tá fazendo Quero ver que tem no Pet Shop Porque aquele ovulado já sumiu Então esse era o único que eu consegui Ele não para de pedir banho Eu não consigo Quem não consegue apertar o banho Aí dentro tem banho Tem banho? Tem Falou galera Esse aí foi o vídeo de hoje Se você não é inscrito aí Se inscreve Deixa o seu like E fica ligado Tem vídeos novos aí Todos os dias Falou galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí Tchau